Fala galera, professor Juliano aí com vocês, professor de história e o nosso assunto de hoje pessoal, a gente vai continuar falando sobre esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, a saída que nós temos lá da Idade Média até a chegada aos conceitos da Idade Moderna, ok? Aqui nós temos então pessoal que lembrar do seguinte, durante a Idade Média a gente tem aquela fragmentação política e econômica, né? O que é isso? Os reis eles tinham o seu poder fragmentado, o poder dos reis era extremamente dividido, porque você precisa lembrar daquelas primeiras aulas lá antes do feudalismo, da formação e do desenvolvimento do Reino dos Francos, que nós tivemos aquelas chamadas relações de suzerania e vassalagem. Lembram disso? A partir daquilo, principalmente com o Carlos Magno, lá da dinastia carolíngia, o poder dos reis ele foi se fragmentando cada vez mais, né? Ele divide o reino em marcas com dados educados por meio daquelas relações de suzerania e vassalagem. Lembra? O suzerano é aquele que doava a terra e o vassalo era aquele que recebia. Ele doava a terra em troca de fidelidade militar. Portanto, o poder dos reis naquele período da Idade Média era um poder fragmentado, né? Nós tínhamos um rei que comandava apenas de maneira simbólica, porque o poder ficava nas mãos dos senhores feudais, que eram os nobres que ficavam mais próximos ali e que comandavam as suas regiões específicas. Ok? Vamos dar uma olhadinha ali, pessoal, no exercício número 1 da página 188. O exercício 2, perdão. O exercício 2 fala o seguinte, diferencia a figura do rei medieval para o rei da Idade Moderna. A diferença que a gente vai ter, então, de estrutura de poder. Presta atenção, o rei durante o período medieval, ele era um rei que tinha o seu poder, só que ele não exercia de maneira direta. Como assim? Ele mandava nos seus vassalos e cada vassalo passava esse poder adiante. Então, o que o rei dizia lá em cima não chegava até a pessoa mais pobre, até o servo, essas leis que ele tinha, né? E a transição que nós estamos tendo de Idade Média para a Idade Moderna é uma transição que nós temos o poder se transformando. Nós teremos a centralização dos estados modernos, né? Nós temos o surgimento dos estados modernos e a diferença principal vai ser qual? O poder vai ficar centralizado nas mãos de um rei. Então, vamos lá, vamos pensar numa resposta aqui. Diferencie a figura do rei medieval da figura do rei da Idade Moderna. Aqui, às vezes, vocês têm dificuldade para responder esse tipo de questão, porque quando tem duas palavras, quando tem diferencia e relacione, você trava na hora de responder. Eu sei que acontece isso, porque vocês estão acostumados a definir. Diferenciar é dizer o que tem de característica central no rei medieval e o que tem de característica principal do rei da Idade Moderna. Então, a gente já colocou ali, ó. Na Idade Moderna, o rei não efetuava o seu poder de fato. O que que a gente vai ter, então, de diferença? O rei... Perdão, o rei da Idade Média não efetuava o seu poder de fato, vírgula. Enquanto que o rei moderno, o rei que a gente vai chamar de absolutista, né? Ele vai ter o poder centralizado nas suas mãos. Beleza? Então, ó lá. Na Idade Média, o rei não efetuava o seu poder de fato. Enquanto que o rei, na Idade Moderna, o rei absolutista vai ter o poder centralizado em suas mãos. Ok? A gente coloca rei aqui porque a gente está muito acostumado com a figura do poder centralizado nas mãos de um rei. A gente pode abrir isso para a monarca de uma outra perspectiva. Colocando rei, colocando imperador, princesa ou rainha. Ok? Então, a diferença que a gente tem, o rei da Idade Média, basicamente, não manda em nada. Já o rei da Idade Moderna, ele manda em tudo. Ele tem o poder centralizado. Lembra lá do Luís XIV, que ele dizia, letar se moá, o Estado sou eu, nosso chamado rei Sol, ele comandava tudo de acordo com o que ele queria. É isso que a gente tem de diferença. Vamos para o próximo? Então, galera, a gente vai falar agora aqui sobre o caso da Inglaterra. Como até o próprio livro de vocês aborda, o caso inglês. Lembrando que nós estamos falando de transição de Idade Média para a Idade Moderna. O surgimento dos primeiros estados modernos. Primeiro o reino a se formar é Portugal, depois Espanha. Depois, naquele processo de guerra dos 100 anos, nós teremos o desenvolvimento aqui, é a próxima, o desenvolvimento da centralização do poder nas mãos, mais uma, aqui, nas mãos do poder do rei. Olha lá. Qual a relação entre a reforma religiosa feita por Henrique VIII e a consolidação do absolutismo da Inglaterra? Vamos retomar um pouquinho esse conceito bem rapidinho, né? Como que esse cara aqui chegou até o poder? A Inglaterra, pessoal, depois da guerra dos 100 anos, que foi uma guerra que deu origem à centralização monárquica tanto da Inglaterra quanto da França, depois desse processo, a Inglaterra cai em uma outra guerra, que é a chamada Guerra das Duas Rosas. Você tem lá a família dos York de um lado, a família dos Lancaster de outro, disputando o poder por muito tempo, até que no final disso tudo, o Henrique VII assume o poder, e o mais característico que nós temos é esse cara aqui, o Henrique VIII. O que o Henrique VIII vai fazer? O que ele fez de importante? Você vai lembrar. Olha só, o Henrique VIII, ele queria um filho homem para se tornar o herdeiro do seu trono. E ele não tinha um filho homem, ele tinha só uma filha, que era a Mary. E ele percebeu, ele achou que a sua mulher não poderia lhe dar um filho homem e ele decidiu se separar da sua esposa. Ele envia uma carta para o Papa, dizendo, ó Papa, preciso me separar, preciso me casar novamente para poder ter um filho homem. O Papa pega essa carta, olha ali, não dá atenção para ele, retorna a carta e o Henrique VIII fala, se o Papa não quer deixar eu me separar, tudo bem, eu crio uma religião para mim. Olha a audácia desse cara. O Papa não quis deixar ele se separar, ele foi lá e criou uma nova religião. Qual religião era essa? O chamado Anglicanismo. O Anglicanismo, o Henrique VIII, ele vai ser o chefe dessa religião que ele acabou de criar para poder se casar outras vezes, se cava sete vezes, inclusive. Depois a gente vai ver o que ele faz com essas esposas dele. Vai se casar, então ele vai fundar uma religião. Professor, somente por causa que ele queria se separar? Não é apenas isso. Isso é um motivo, mas não é o único. Qual que é o outro motivo? A Inglaterra, galera, nesse período, tinha boa parte das suas terras nas mãos da Igreja Católica. Da Igreja, a Católica, Apostólica, Romana. Ok? Então volta para a pergunta. Qual é a relação entre a reforma religiosa feita por Henrique VIII e a consolidação do absolutismo na Inglaterra? Relação da reforma com a consolidação do absolutismo. Vamos lá? Reforma religiosa. O que o Henrique VIII fez? Ele criou uma nova igreja. Ele passou pelo processo da reforma religiosa, que a gente vai ver na sequência das nossas videoaulas. Então, a relação entre a reforma religiosa do Henrique VIII e a consolidação do absolutismo. Vamos lá? Graças ao surgimento do anglicanismo, Henrique VIII Henrique VIII tomou posse das terras da Igreja Católica na Inglaterra, Aumentando o seu poder. vírgula. Graças a isso, temos a consolidação do absolutismo inglês. Então, a gente fica por aqui, fechamos nossos assuntos, vimos essas duas questõezinhas aí, relembrem, então, desses aspectos importantes da consolidação do poder centralizado nas mãos de um rei absolutista. Beleza, galera? Forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau, 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 tchau.